Fala galera, beleza? Neox na área. E bom galera, eu tô querendo essa gameplay muito épica, só pra dar uns avisos pra vocês, muito importante sobre o Wombo. Pra começar, eu queria agradecer a repercussão que as caixas que foi presente pra vocês tiveram, mano. Sério, foram diversas caixas abertas, muitas mesmo, sério, foi sem noção o número de caixas abertas em apenas dois fucking dias. Sério, muito obrigado mesmo, galera. E também no mesmo dia que a gameplay saiu, a gente quase conseguiu bater a meta novamente. O servidor chegou a bater 515 players numa quarta-feira, galera, sendo que a meta é 600. Isso só prova que essa meta não é tão grande assim pra vocês, porque hoje é sábado e essa gameplay tá saindo sábado. Ou seja, mais pessoas podem jogar, podem no servidor tentar quebrar essa meta de 600 pra mais uma caixa de diamantes pra todos vocês. Então relembrando o que eu falei na quarta, se o Wombo chegar a 600 players, todo mundo vai ganhar mais uma caixa de diamantes. Sim, galera, pra conseguir aí um kit ou dois se você tiver sorte. E pra divulgar a palavra, galera, quando vocês forem twittar, falar alguma coisa no Skype, sei lá, usa a hashtag Wombo600. Pra divulgar, tem uma repercussão ainda mais no Twitter. E essa caixa de diamantes, galera, é só um presente pra vocês aí, por todo mundo que tá jogando no servidor, tá dando aquele apoio. A gente tá sempre inovando aí, tentando melhorar o máximo possível pra vocês. Combiando as novas, os kits estão muito obrigados a todo mundo que tá jogando. E uma coisa também importante que muitos estão perguntando sobre a Copa HG. A partir desse sábado, hoje, vocês já vão ter mais uma semana pra se inscrever na Copa. Sim, daqui a uma semana as inscrições pra entrar e jogar a Copa vão se encerrar. E assim que as inscrições forem encerradas, todo mundo que comprou o ingresso vai ser adicionado no Skype. E que ser colocado no seu devido grupo pra começar a organizar esse evento que vai ser muito da hora mesmo. Mas então é isso, galera. Quero contar com o feedback de vocês também nessa gameplay. Que foi com o João Caetano de Stone Pre-Loucher. Que, meu amigo, você não tá entendendo o que eu fui de nossa gameplay contra dois semis full irons. Sério. Vamos chapuletar o like, galera. Bora tentar de novo 5 mil, 6 mil likes. Que nem a última gameplay pegou. Eu sei que a gente consegue. Vamos chapuletar para agora o vídeo rapidão. Deixa o like e vai assistir que vai valer muito a pena mesmo. Então é isso, galera. Vamos pra gameplay. Sem mais relações. E falou! Falou! E aí, cara, eu vou pular no braço aqui com o cara, lutar com ele e já sabe, né? Menos 200 e zero. Pera, tem gente, tem dois caras aqui já em mim. Não, cara. É money, I'm money away. Boa, boa, matei. Eles não vão querer me bater porque eles têm medo de pegar câncer batendo em mim. Quê? É que você me entende. Ah, porque você tá... É que ele não tinha vontade de fake câncer, agora é que eu lembrei. Enfim, já matamos aqui. É skin do quê? É um pinguim. Tá, peraí, quero deixar você. Menos 200 e zero, né? Isso, exatamente. E também... Opa, tem mais um cara aqui. Deixa eu colocar pra cá, tranquilo. E também, galera, avisando que hoje provavelmente vai fechar os ingressos da Copa HG. Aliás, tem mais uma semana, se não me engano, pra vocês comprarem aí. E quando passar a semana sendo combado, João, vocês vão ser adicionados nos caras lá nos devidos grupos, né? Então, se você quer garantir seu ingresso garanta mais rápido ou possível, tem mais uma semana aí. Tá, tem menos 200 e zero, não tem ninguém aqui. Tá, calma, é que eu tô lutando com um cara, mano. Aqui tá foda, você tá na chaga, ó. É, esse cara aqui tá muito tchoté. Ele tá OP, ele tá OP pra caraca. É dançar, que câncer já chegou. Olha, o pinguim com câncer. Mano, me dá bucha aqui pra pegar esse cara. Isso, boa, garoto. Foi mal, foi errado, foi errado. Porque esse cara não sai muito do bloco aí. Precisa dar uma pauzinha, eu faço você voar aqui agora, mano. Precisa dar um pauzinho, beleza. Dá uma pauzinha. Não, calma, 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 calma. Boa, peguei ele aqui de novo, vamos lá. Olha como ele isola, mano. Ele isola. O que que ele é? Ele tá com sharpness? Ele tá com provider. Não, acho que não. Vai, pega ele, João, pega ele. Eu tô indo na frente. É, ô, bicho, é um parkour. Você viu o parkour aqui, mano? Eu vi ele só um mito, vai ser tipo o Feromonas. Que isso, gente? Calma aí, cara. Ah, não precisa me estuprar também, não. Matei. Boa. Boa, até que, enfim. Até o Force Field atrás do cara. Não, o cara correu muito, enfim, né. Me dá a metade aí, essas esponjinhas, já. Cabum. Me dá a metade aí. Só pra dar um mergulho e refrescar um pouco. Ah, entendi, tá meio quente hoje, né. Saquei, boa. Fica com mais da metade. Pra quê? Se você quiser fugir, você tem que usar, tá ligado? Eu tenho sete aqui, tá ótimo. Sete? Ah, tá bom, tá bom. Então, deixa eu me organizar aqui. Enfim, galera. Bora prosseguir aqui pro Rush, que agora tá apontando, ó, para o The Dog. Tá fazendo uma deda aqui, João. Bom, vamos lá, vamos lá. Você quer colocar a esponja? Já coloquei, mano. Eu sou tipo... Bate a cabeça! Eu que bati a cabeça! Pera, pera, pera. Eu vou trazer... Vem. Vem pra lá, vai pro outro lado. Tô vendo, tô vendo. Não, calma. É que tem um correndo. Eu falei boost. Hã? É que... Não, não, não. Calma, calma, calma. Deixa eles lutarem. Deixa eles se prenderem, né. Vamos dar a bucha aqui no pai. O cara tá com Speed 2, mano. Vai engolir o cara da frente, véi. Boa, boa, boa. Isso vai ser o tanto quanto engraçado. Sabe quem me entende? Ah, vamos pegar esse aqui, então? Pega, então. Pega, então. Ele vai continuar focando no último lá. Sim, só que ele tá com Speed 2. Só pra gente conseguir pegar ele. Vai ser bem chato, né, mano? Os dois podiam virar na gente, né? Seria esperto a parte deles. É verdade. Agora que eu falei pra pensar, seria bem esperto mesmo. Só, tipo... Porque se um matar o outro, é só a gente matar depois. Olha lá. Virou, 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 virou. Pô, ele é esperto. É, é... Não, não muito, né? Porque nós temos uma dúvida. Pois é. É, então não pode se dizer espertinho, né? Ou não. Pela verdade, eu não acho nem um pouco de perto. Mas enfim, agora ele vai correr que tá com Speed 2. Vai ser um tanto quanto chato. Me dá bucha de um. Opa! Fala, galera. Beleza? Matei. Boa, João. Tu pegou cogumelo? Não, eu peguei. Peguei, peguei, peguei. Você quer um pouco? Eu tenho bastante aqui. Não, eu tô com um pack. Boa, perfeito. Falta só o mic. Eu sabia que eu não dei um tapa em ninguém porque minha espada tá nova. Sério? Que isso, mano? Tô novinho. Boa. Agora eu tava dando pro tal de overzinho. Vamos aqui atrás dele. Como é que é tu, moleque? Calma, eu tenho que subir de uma forma meio stalker, se você não entende. Ele não pode me ver subindo. Pera aí, eu tô tirando a atenção dele. Tô tirando a atenção. Vai, pode... Ele vai ver. Matei. Boa. Meio que deu certo, né? Meio que deu certo. Você tem alguém embaixo? Não. Você quer me tomar pra ser engraçado? Ah, você... Que isso, velho? Cavar com a sua vida assim? Não, não, você. Cavar com a vida do cara assim, não. Sem mais nem menos. É você aqui embaixo? Vai descer. Eu vou acertar água. Gugu. Tinha um cara aqui, João. Ah, podia ter aproveitado o seu létio. Nossa, é verdade. Então, luta com ele, luta com ele. Luta com ele, luta com ele. Vai com ele, vai com ele. Vai com ele. Vai com ele. E aí, tá lutando? Sobe em cima da árvore que eu corro dele. Eu subi, já tô aqui em cima, já tô aqui em cima. Tá, pera, pera. Ele tá correndo mais que você, pelo visto, né? Já tá meio que maratonista aí, você vê se é que me tem. Tem um cara aqui embaixo. Tô sem espada. God. Tem dois aí embaixo. Dois de Raindu. Pá! Não, 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 não. Eu tô sem espada, sério isso. Agora que eu vi. Você quer uma? Não, não, eu tenho reserva, mas eu não sabia que eu tava sem. Não, eu tô literalmente sem espada. Aí, um é magma. Não é magma. Ah, mas não preciso de espada, não. Eu tenho de um shift. Ah! Eu me matou no último segundo. Meu Deus, mano. O que aconteceu com a espada? Não sei. Nossa, aqui. Meu Deus, pera aí. Tá me olhando. Não, eu queria muito uma espada. Aqui, aqui, vem cá. Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui. Tô sem espada. Peguei, despeguei. Tá, os dois são time, tá? Só pra deixar você bem claro. Ah, tô com a mão na bala de casa. Beleza, tá. Consegui aqui. O cara é magma, mano. Magma é um kit meio... Tanto quanto chato de se lutar, né? Você que me entende. E um é surpresa e cangara. Ah, mano. Magma é muito chato, mano. Magma é um kit muito chato, velho. Não pode esquecer que eu não jogo o HG faz muito tempo. 3, 2, 1 e... Fita! Bom, cabão. Teca-laca, teca-laca, teca-laca. Vai, João. Ah, ele dropou a espada. Sai, sai. Peguei a espada dele. Boa, boa, boa. Acho que um deles já fez a espada. Ai, magma é muito chato, mano. Não, magma é muito chato, velho. É um kit muito bom. Just die, just die, big bro. Just die, just die. Que isso, gente? Nossa. Você viu o cara me danando, velho? O nick do cara é Tio Nai, mano. E eu tô ficando sem sopa já, se quiser, é subir na... Na first. Give me every shift to me. Ai! Eu tenho uma rocha de sopa, mas eu só vou ficar bem em tranks. Eu não tô nem um pouco tranks, pra falar a verdade, velho. Queria falar, não, mas eu não tô com esse cangara aqui. Se você quiser correr, pode correr, velho. Deixa comigo aqui. É que eu não posso nem correr. Tá, eu vou morrer em três. Não, 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 não. Tá, corre, corre, corre. Tá, deixa eu dormir, tá, deixa eu dormir. Pode ficar tranquilo. É, precisa de sepá! Beleza, eu tomei a poçãozinha aqui, pra dar aquele apoio. Posso fazer? Força. Craftei. Ai, ai. Beleza, caraca, esse cara não morre, mano. Eu acho que esse aqui tem que ficar pra direita. Mano, magma é um kit muito difícil, velho, de lutar. É, é muito bom, mano. Opa. Tá, consegui fazer sopa. Matei um, matei um, matei um, matei um. Agora eu vou pegar o segundo. Vem cá, magma. Fica mais chato. Vem cá, magma do cacete. Magma! Caraca, esse cara é muito chato, mano. Matei. Boa. Ui, hu, hu, hu. Você que me entende, matei, jefe aí para o chugas aí. Tem cocô pra dar uma metade? Cocô? Cocô. Cocô, ah, só tomei cocô. Cocô. Não, só tomei uma almas. Tem um cara na frente, mano. Tem esponja aqui. Tem um cara aqui na frente. Deixa eu fazer um teste. Thank you, winky. Horrere. Horrere. Matou, nossa. Muito burro, mano. Tadinho. Difícil. Ele olhou pra cima, mas acho que era tarde demais. Dá balde de água, Paraná. Pega aí. Vai, defecado. Eu tenho um cacete. Tem um cara aqui, velho. Thank you. Ele é gráber. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Ele é gráber. Não, eu tenho que matar. O gráber tem que matar rápido. Boa, amigo. Ó, o balde lava. Dá esse balde pra mim. Imagina. Cara, que é tudo que é balde. Imagina. Cara, é mó possessivo. E agora tá para o islâmico gamer a sacanagem, mano. Vamos lá. Vamos lá, então. Opa, galera. Tem mais dois aqui. Eu tenho um minuto e vinte de força. É o seguinte. Dez mais dez é vinte. Então, assim, eu vou pra cima. Só não sei qual escolher. Sobe na árvore! Que isso? Que susto. Sobe na árvore que eu trago pra vocês que vai ser dois e um. Sobe na árvore, sério. Calma aí, tá subindo. Shift! Matei você. O que foi isso, mano? Eu caí na árvore. Valeu, mano. Matou o câncer, mano. Matou o câncer. Eu tenho cura pro câncer, galera. Tá, é o seguinte. Magma não, mano. E um sharpness atrás. Eu não quero. Eu não quero. Porque eu sei o magma. É um sharpness, tá? O que seria um sharpness aqui? Behind you is sharpness. Pega, pula, vai. Tem uma ravina ali atrás. Ravina? Gavina? Matei um. Agora o sharpness. Peguei, já peguei. Agora é só matar o segundo, que é o magma. O cara colocou fogo. This girl is on fire. Opa, batei. Boa! Caraca, moleque. Me chamo de no jogo HG há muito tempo e já estou matando dupla. Seguinte. Tem dois caras com peitoral de iron indo pra você com a sua skin, tá? O Ikao está chegando em você. Chegou. São dois, tá? Run! I wanna run. Tá, tem uma ravina ali, tá? Quer que eu coma os dois? Cadê? Eu vou com a ravina. Tá, corte. Vou achar pra você aqui de novo. Não, deixa comigo que eu procuro. Deixa eu só pegar lá. Beat aqui. Beleza. Aqui, ó. É 150, 150. Exatamente. Vamos dar um dele aqui, se é que me entende. Vai ser... Will. Will. Nossa, mano. Se eu caio ali, eu tava morto. Se eu caio ali, galera. I was dead. I was dead. I was by your side. Run away. Run away. Run away. Run away. Run away. Run away. Olha, o boost não vale da boost. Não vale da boost. Não vale da boost. Ah. Agora é a hora. Tá, caiu no conto do Neox Gamer da Lava. Já que tem esse conto ainda. Mas ok, se bem que você falou, tem uma gavina. Tá, ela é, mas é pra lá pro fundo. Nossa. Que isso? Ah, é para o boost, é para o boost. Cadê a minha água? Eu tava com a bola de água. Eu tava. Tá, pera. Eu não sei o seguinte. Eita, tem mais espada de Dima. Você tá de sacada. Boa, boa. Vai na espada de Dima já. Foi, cara. Foi time com ele. Time não, eu não faço time com ninguém, mano. Neox. O Gamer. Tá sendo isolado. Agora sobe em cima da árvore. Eu quase morri. Creeper, matou. Eu preciso muito parar de pegar. Oh, caceta. Preciso muito parar de pegar fogo. Tá, você parou. Não, aranha. Não, aranha. Eu vou ter o teu peito agora. Eu tomei o cogul, velho. Você não tá ligado. Um deles é ninja. Quase que você caiu no conto. Ah, o cara vai chegar até ajudar, tá? O cara tá pegando um. Um deles é Stomper. Ah, não. Não, é Fire Boost. Você matou os poucos de Dima? Peguei. Boa, moleque. Caraca. Minimobis behind you. Tá complicado, velho. Tá, tá. Sobe na Spon de novo. Ah, ele... Pra eu ganhar tempo. Um deles é ninja, velho. Se o cara usar um ninja, na hora... Tá ligado. Tá ligado. O cara usou ninja no amigo. Não, não sei se não. Comecei até de novo aí que eu não... Tô ligado, velho. Ai, meu Deus. Eu tô muito tenso por você, velho. Por mim? Não. Não vai ficar de boa, velho. Que um deles é ninja. Tô ligado. Calma, eu tô tancando aqui pra me organizar, velho. Tá, tá, tá. Sobe na Esponja, mano. E regra a fita. Não, não precisa não. Ah, mentira. Mas eu empurro, mano. Mentira, 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 mentira. Shift, shift. Já vi. Ele é Fire Boost. Tá, deu peito lá no chão. Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. E Ender Paral. Mano, se você não deixar o seu like depois dessa batalha, mano. Eu tô passando mal, galera. Não, galera. Se você não deixar o like depois dessa batalha, olha. Pega essa água. Peguei. Boa. Tá, o peitoral é bom. Eu vou no peitoral. Vou no peitoral. Vou no peitoral. Tenho seis arons e eu preciso do peitoral aqui. Me chamo de peitoral. Ele deu perola também. Ele pegou, ele pegou, ele pegou. Desligue aí que você é boa. Agora é só matar. Não, aquele é Fire bosta. Matei. Caralho, deixa o like, galera. Deixa o like aqui na minha tela. Ai, meu Deus, galera. Galega do céu. Galerinha. O câncer pediu pra deixar o like. Se o câncer pediu, galera, tá valendo a pena. O cara até botou um ar no chat, velho. Meu. Eu peguei, depois eu peguei. Uh. One doing here. Até cansei, mano. Nossa senhora, velho. Galera, bora deixar o like. Isso foi da hora. Isso foi da hora. Foi complicado fazer uma botinha, velho. Deixa eu refazer meu peito. E agora em busca de fazer uma botita. E tem eu e mais dois. Graças a Deus, galera. Então, fazer aqui minha bota e já jote. Ah, caiu na ravoca. Inox. Vai estopar os dois. Um foi. Um foi. Tchau. Um foi. O cara não viu nem da onde, mano. Ai, melhor dia. Boa. Nossa, não sei pra que eu vou fazer melhor dia. Tá, tá. Agora você pula e derruba, mano. Cara, eu tenho esponja, eu tenho. Tem. O que eu estou fazendo aqui? Mas é bobo, mano. Meu Deus, mano. O que que foi isso, galera do céu? Eu juro que eu não entendi. Você tacou, mano. Não, você viu? O cara sempre falou, dane-se. Eu não quero mais. Eu desisto. Pois é. Mas enfim, galera. Essa foi a gameplay de Stomper e Launch. É sério que isso foi o que eu passei com aqueles dois lá. Merece muito, sério, o seu like. Bora deixar o seu like, galera, pra dar aquele apoio. João, manda uma palavrinha pra galera. Então é isso, galera. Deixa o seu like aí. Nóx, obrigado pelo convite, mano. É nóis. É nóis mesmo no canal. O João vai estar na descrição. E sério, galera. Bora deixar o seu like se você quer mais HD aqui no canal. Porque sério, foi uma gameplay muito épica mesmo. Se você não é inscrito no canal, não se inscreveu pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente. E vem todo mundo jogar no Ombro, galera. Bora entrar assistindo os players ainda hoje. E muito obrigado pela sua presença, galera. E é isso. Beijo acima a vocês. Até o próximo vídeo e... Falou!